É o Roda é só aqui, falando de amor, porque esse é o meu mais novo sucesso. Não tem como apagar da minha memória, as paredes ainda guardam nossa história. Quatro pregos que ali ficou, sustentava a letra da palavra amor. E o sol que entra sem a persiana, ilumina onde era a nossa cama. O eco do meu choro traz a falsa sensação, minha casa chora em meio a essa solidão. Será um ordem de desprejo pro meu coração. Ador, sofrimento, tédio é a decoração. Mandaram o amor embora, me deixaram sem companhia. Agora, amor, eu ia dor nessa casa vazia. E hoje eu sofro de amor. E o meu peito ardentou. E hoje eu sofro de amor. E o meu peito ardentou. Nessa casa vazia, onde você me deixou. Serão ordem de desprejo pro meu coração. A dor, sofrimento, tédio é a decoração. Mandaram o amor embora. Mandaram o amor embora, me deixaram sem companhia. Agora, amor, eu ia dor nessa casa vazia. E hoje eu sofro de amor. E o meu peito ardentou. E hoje eu sofro de amor. E o meu peito ardentou. Essa casa vazia, onde você me deixou. Coração dói, quando você passa com aquele boi. Pra não te perder, eu tô por qualquer briga. É caro José Aldo, é caro Minotauro e o Anderson Silva. É o Anderson Tino, falando de amor. Bombex. Portal do Arrocha Xuxa Hoje eu ouvi vocês da janela do metrô. Corri pra sair, mas a porta fechou. Sorte dele. Sorte dele. Vinha da polícia e a TVO. Todo coração abandonado é barraqueiro. Pior que ser preso por difamação. É vivo e preso por essa paixão. Coração dói, quando você passa com aquele boi. Pra não te perder, eu tô por qualquer briga. É caro José Aldo, é caro Minotauro e o Anderson Silva. Coração dói, quando você passa com aquele boi. Coração dói, pra não te perder, eu tô por qualquer briga. É caro José Aldo, é caro Minotauro e o Anderson Silva. E o telefone pra contato é 758265-169-999. Vinha da polícia e a TVO. Coração dói, quando você passa com aquele boi. Pra não te perder, eu tô por qualquer briga. É caro José Aldo, é caro Minotauro e o Anderson Silva. Coração dói, quando você passa com aquele boi. Pra não te perder, eu tô por qualquer briga. É caro José Aldo, é caro Minotauro e o Anderson Silva. Coração dói, quando você passa com aquele boi. Pra não te perder, eu tô por qualquer briga. É caro José Aldo, é caro Minotauro e o Anderson Silva. Coração dói, quando você passa com aquele boi. Pra não te perder, eu tô por qualquer briga. É caro José Aldo, é caro Minotauro e o Anderson Silva. Coração dói, quando você passa com aquele boi. Parece que quer me provocar, tô vendo você passear. Outro corpo, outra boca. Beija mesmo, sai a noite. Chega cedo, chama ele de boca, eu aceito. Me desleia, põe defesa. Mas tem uma coisa que me desce seco. Meu filho chamando ele de pai. Ai, 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 ai. Mandando e desmandando no que o meu bichinho faz. Filho não chama ele de pai. Ai, ai, ai. Só pra deixar bem claro, se quer filho, ele faz. Filho não chama ele de pai. Ai, ai, ai. Mandando e desmandando no que o meu bichinho faz. Filho não chama ele de pai. Ai, ai, ai. Só pra deixar bem claro, se quer filho, ele faz. Portão do Arrocha. Parece que quer me provocar, tô vendo você passear. Outro corpo, outra boca. Beija mesmo, sai a noite. Chega cedo, chama ele de boca, eu aceito. Me desleia, põe defesa. Mas tem uma coisa que me desce seco. Meu filho chamando ele de pai. Ai, ai, ai. Mandando e desmandando no que o meu bichinho faz. Filho não chama ele de pai. Ai, ai, ai. Só pra deixar bem claro, se quer filho, ele faz. Filho não chama ele de pai. Ai, ai, ai. Mandando e desmandando no que o meu bichinho faz. Filho não chama ele de pai. Ai, ai, ai. Só pra deixar bem claro, se quer filho, ele faz. O que adianta apagar meu número da agenda? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história? Do que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda vai se repetir a mesma história? Você vai acordar, se olhar no espelho e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. E quando se toca que não tem volta, você vai querer voltar, faz uma aposta. E vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Não vai sobrar espaço na sua cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. E mesmo ele sendo tão perfeito, ninguém te completava como aquele sujeito. Você vai acordar, se olhar no espelho e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. E quando se toca que não tem volta, você vai querer voltar, faz uma aposta. E vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Não vai sobrar espaço na sua cama, vai sobrar espaço na sua cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. E mesmo ele sendo tão perfeito, ninguém te completava como aquele. E quando se toca que não tem volta, você vai querer voltar, faz uma aposta. E vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Não vai sobrar espaço na sua cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. E mesmo ele sendo tão perfeito, ninguém te completava como aquele sujeito. E o seu coração de pé entra a vina de algodão. E o seu orgulho se jogou no chão, no momento em que você me disse adeus. Você se jogou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. E quando acordou, viu que não era ele. Olha o que deu, olha o que deu, olha o que deu. Olha ela aí, me volta no mundo e parou na minha porta. E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora. Olha ela aí, me olhando, pergunto se ainda gosto. Querendo rasgar o papel do divórcio. Chorando e implorando, meu amor, de volta. Andeço aqui. Você se jogou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. E quando acordou, viu que não era ele. Olha o que deu, olha o que deu, olha o que deu. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora. Olha ela aí, me olhando, pergunto se ainda gosto. Querendo rasgar o papel do divórcio. Chorando e implorando, meu amor, de volta. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora. Olha ela aí, me olhando, pergunto se ainda gosto. Querendo rasgar o papel do divórcio. Chorando e implorando, meu amor, de volta. Já vê. Andeço aqui no Falando e Amor. Um abraço pra minha mamãe querida. Me disse só quatro palavras, não te quero mais. Menosprezou meu sentimento, isso não se faz. Olha só como o destino surpreende. E de repente o boato começa a espalhar. Em outra cama, em outra boca, foi se entregar. Fala sério, que papelão me fez passar. Te perdoar não quer dizer que ainda te amo. Cadê aquele coração forte, cheio de pano, sem mim. Não adianta eu tentar nem chorar, me culpar pelo fim. Quebrou a cara lá fora, isso não me interessa. Desculpa é que eu não tenho tempo pra conversar. Fico até com dó de te ouvir dizendo que me ama. Isso já tô ouvindo dizendo pra outra na cama. Quebrou a cara lá fora, isso não me interessa. Desculpa é que eu não tenho tempo pra conversar. Fico até com dó de te ouvir dizendo que me ama. Isso já tô ouvindo e dizendo pra outra na cama. Te perdoar não quer dizer que ainda te amo. Cadê aquele coração forte, cheio de pano, sem mim. Não adianta chorar nem tentar me culpar pelo fim. Quebrou a cara lá fora, isso não me interessa. Desculpa é que eu não tenho tempo pra conversar. Fico até com dó de te ouvir dizendo que me ama. Isso já tô ouvindo e dizendo pra outra na cama. Quebrou a cara lá fora, isso não me interessa. Desculpa é que eu não tenho tempo pra conversar. Fico até com dó de te ouvir dizendo que me ama. Isso já tô ouvindo e dizendo pra outra na cama. Quebrou a cara lá fora, isso não me interessa. Desculpa é que eu não tenho tempo pra conversar. Fico até com dó de te ouvir dizendo que me ama. Isso já tô ouvindo e dizendo pra outra na cama. Quebrou a cara lá fora, isso não me interessa. Desculpa é que eu não tenho tempo pra conversar. Fico até com dó de te ouvir dizendo que me ama. Isso já tô ouvindo e dizendo pra outra na cama. Meu parceiro mascote na viola. Portão Tom Arrocha Meu parceiro mascote na guitarra Ando sem coragem pra te encarar de frente Já não dá pra disfarçar E se me perguntar vou gaguejar Não quero mentir pra você Nossos corpos sabem que o amor anda ausente Isso não dá pra negar Sabe eu tô cansado de forçar Mas acho que tem que saber Eu distante suas atitudes frias E a minha mente cada vez mais vazia Imaginando que não deveria Outra boca Um perfume amadeirado Um sorriso Um assunto mais ousar Tô confessando o meu pecado Acho melhor a gente terminar Do jeito que tá Não dá mais pra levar Para e pense bem Esse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora é tarde e para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante E o telefone pra contato é 758265-6999 Outra boca Um perfume amadeirado Um sorriso Um assunto mais ousar Tô confessando o meu pecado Acho melhor a gente terminar Acho melhor a gente terminar Do jeito que dá Não dá mais pra levar Para e pense bem Esse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora é tarde Agora é tarde e para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Acho melhor a gente terminar Acho melhor a gente terminar Do jeito que tá Não dá mais pra levar Para e pense bem Esse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Do jeito que tá Não dá mais pra levar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Eu juro que não queria Mas infelizmente aconteceu Eu ando só aqui Falando de amor Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo Famílias e amigos pra estar com você Num momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais te amava Pensou só em você e eu acreditando No nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo Sentado na mesa Arranca a tristeza do meu coração Hoje vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo Sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Desce o Anquino Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo Famílias e amigos pra estar com você Num momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais te amava Pensou só em você e eu acreditando No nosso amor No nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo Sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo Sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo Sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Mãe, eu desisto, não levo pra frente essa relação Você fica tão cara de pau Eu tô sem opção Você mente tão bem Deferir pra televisão Chega desse seu jeito, criança Juro eu te desejo o melhor Porque o pior Eu já enfrentei Caí e levantei E se você pensa Que a gente ainda tem volta Eu já tô te dando um não de resposta Opa, seu tempo Vai se ocupar Agora pode fazer o que gosta Sem ninguém pra ficar na sua cola Opa, seu tempo Opa, seu tempo Opa, meu tempo Vai se ocupar Eu desisto, não levo pra frente essa relação Eu desisto, não levo pra frente essa relação Você mente tão bem Devei pra televisão Chega desse seu jeito, criança Juro eu te desejo o melhor Juro eu te desejo o melhor Porque o pior Eu já enfrentei Caí e levantei E se você pensa E se você pensa Que a gente ainda tem volta Eu já tô te dando um não de resposta Opa, seu tempo Opa, seu tempo Vai se ocupar Agora pode fazer o que gosta Sem ninguém pra ficar na sua cola Opa, seu tempo Opa, meu tempo Vai se ocupar Vai se ocupar Na felicidade Dorme Eu vou conversando Com meu coração Na mesma hora o pensamento Voa bem ligeiro em sua direção Igual um passarinho triste Eu agora vivo preso em sua mão À espera da felicidade Morro de saudade em minha solidão Às vezes eu choro baixinho Não conto nada pra ninguém Arrumo o quarto com carinho Mas você não vem Ou não vem De novo amanhece o dia O sol vai clareando o chão E eu aqui vou te esperando E por você chorando Em minha solidão Hoje eu sei O amor que eu vi em seus olhos Não era só o meu Pra você fui apenas Mais um que você iludiu E esqueceu Hoje eu sei O amor que eu vi em seus olhos Pois não era só o meu Pra você fui apenas Mais um que você iludiu E esqueceu Enquanto a cidade dorme Eu vou conversando com meu coração Na mesma hora Na mesma hora o pensamento Voa bem no jeito Em sua direção Igual um passarinho triste Eu agora vivo preso em sua mão A espera da felicidade A espera da felicidade Morro de saudade Em minha solidão Música As vezes eu choro baixinho Não conto nada Não conto nada Pra ninguém Arrumo o quarto com carinho Mas você não vem Ou não vem De novo amanhece o dia O sol vai clareando o chão E eu aqui vou te esperando E por você chorando Em minha solidão Hoje eu sei O amor que eu vi em seus olhos Não era só o meu Pra você fui apenas Mais um que você iludiu E esqueceu Hoje eu sei O amor que eu vi em seus olhos Não era só o meu Pra você fui apenas Mais um que você iludiu E esqueceu Música 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 Oi prazer Sou eu vizinho Que mora aqui na casa ao lado Tô vendo você aí Você sou ligado Não precisa se preocupar Eu te juro que não vim Pede pra baixa Tô aqui porque eu tô Passando o momento complicado Da minha vida Ela deixou Assim sem nenhuma explicação Ela foi embora Seu amor bateu a porta Tô quase entrando Numa depressão Vizinho Vizinho Eu jurei que eu não bebia mais Me arrependi Toca aqui no ID Viu novas Que eu vou tomar cachaça Lá no meu quintal E hoje eu só paro Se eu estiver passando mal Depois de tocar Ela repete de novo Aquela do Gustavo Lima Apelido carinhô Que era dessas que ela mais gostava Pode dar som de derrubar a casa Tô aqui porque eu tô Passando o momento complicado Da minha vida Ela deixou Assim sem nenhuma explicação Ela foi embora Seu amor bateu a porta Tô quase entrando Numa depressão Vizinho 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 Eu jurei que eu não bebia mais Me arrependi Toca aqui no ID Vizinho Vizinho Que eu vou tomar cachaça Lá no meu quintal E hoje eu só paro Se eu estiver passando mal Depois de tocar Ela repete de novo Aquela do Gustavo Lima Apelido carinhô Que era dessas que ela mais gostava Pode dar som de derrubar a casa Pode dar som de derrubar a casa E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por umas vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por umas vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora a dor me começa É muita paixão É muita paixão amigo Amor Amor por um instante Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por umas vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora a dor me conheça Agora a dor me conheça Tchau 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 Tchau